É celebrado neste dia 16, no próximo domingo, o dia de Nossa Senhora do Carmo. Estou neste momento com o padre João Batista Xemim, reitor e pároco do Santuário. Padre, qual que é a importância da gente saber do fiel, do cristão, do católico para essa celebração de Nossa Senhora do Carmo? Olá telespectadores da TV Evangelizar. Estamos na expectativa de celebrar o dia de Nossa Senhora do Carmo no domingo, dia 16 de julho. A importância da devoção, ela é bíblica. É só olhar aquela passagem, principalmente, de Jesus quando está na festa de um casamento, Bodas de Caná. Falta vinho na festa e Maria está atenta e ela diz para os serventes, fazei tudo aquilo que ele vos disser. O que eles fizeram, os serventes? Pegaram as talhas, encheram as talhas de água e levaram ao mestre de sala. E daí, Jesus fez o milagre de converter, justamente, a água em vinho. Então, Maria é a nossa intercessora. E também, lá no alto da cruz, quando Jesus estava aos seus pés, João e Maria, Jesus se volta para João, que representava cada um de nós, e diz, Filho, eis aí a tua mãe. Se volta para Maria, sua mãe. E nossa mãe diz, Mãe, eis aí o seu filho. Então, Maria é a nossa grande intercessora. E eu poderia dizer, assim, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, se formos devotos de Nossa Senhora, e seremos devotos de Nossa Senhora, se formos discípulos de Jesus. Isso é muito importante, nós, como cristãos católicos, termos bem presente. Então, estamos vivendo a expectativa de mais uma festa Nossa Senhora do Carmo. Lembrando que, no sábado, um dia antes da festa, depois da missa das 15h30 e depois da missa das 19h, nós faremos a imposição do escapulário, gratuitamente. Nós iremos distribuir uma média de 50 a 70 mil escapulários para o povo de Deus. Padre, agora falando sobre essa celebração do ano mariano. A celebração é muito importante, tendo em vista que estamos completando, neste ano, 766 anos da aparição de Nossa Senhora a São Simão Estoque. E ela apareceu em Fátima, há 100 anos atrás. E tanto para São Simão Estoque, há 766 anos, quanto para os pastorinhos, ela disse a mesma coisa sobre o escapulário. Que quem usar o meu escapulário é como se estivesse usando o meu manto. Quem usar o escapulário estará livre de todos os perigos. Quem usar o escapulário e morrer não vai para o inferno. E quem usar o escapulário e estiver no purgatório terá suas penas suavizadas. Então é muito importante que todos os cristãos católicos usem o escapulário. Então venham aqui receber gratuitamente. Todos os padres vão fazer a imposição do escapulário no sábado, após a missa das 15h30 e após a missa das 19h. E no domingo venha participar conosco. Aqui vai ser um dia muito festivo. Padre, obrigado aqui pelas informações. Obrigado a você e sejam sempre muito bem-vindos nesse santuário que procura cada vez mais ser um santuário afetivo. Acolher a todos no coração. Fiquem com Deus. Padre, obrigado aqui. João Batista Xemim falando sobre as informações da devoção à Nossa Senhora do Carmo, inclusive a celebração no próximo domingo, dia 16. De Curitiba, repórter Juliã Iared para a TV Evangelizar. De Curitiba, repórter Juliã Iaredes. Tchau, diabos, trevoir. tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti